Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo eu vou compartilhar com você todas as novidades do lançamento dos Tots Sofar da La Liga além da minha estratégia de trade para ganhar muitas coins durante todo esse evento para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para não mais perder nosso conteúdo e se você gostar desse vídeo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Sem enrolação, vamos aqui ver os desafios que saíram referentes aos Tots Sofar da La Liga Então ganhei ali um pacote de jogador, não é o que me interessa Eu já vi algumas coisas, tá? Não vi tudo sobre isso, mas já vi algumas coisas Ó, o primeiro desafio que nós temos aqui é para ganhar um Ruglom Será que vale a pena? Cara, é uma cartinha que parece ser bem, bem interessante É um lateral esquerdo com 96 de pace, 90 de defesa e 88 de físico Caralho, mano, não sei ele referente a questão de perna ruim A gente pode vir lá no FUTBIN, mas eu acho que é uma boa É uma cartinha muito boa Até mesmo porque você pode fazê-la e se não couber no seu time Você pode mandar lá no DME de Tots, de garantia Tots da La Liga Fica aí a primeira dica, tá bom? Provavelmente devemos ter um DME de garantia Tots da La Liga pedindo o overall 86 Então uma cartinha de overall 92, mano, facilita demais a sua vida para fazer esse DME, beleza? Temos aqui um desafio pelo Mariano É uma carta de overall 89 e não é um Tots, tá bom? É um Tots Moment Então assim, acho que ela não serviria para DME como um Tots Serviria como uma carta normal, tá bom? Acho que é um Moment, Moment do Tots Sofar Não sei se serviria Tem que dar uma olhadinha, não sei Aí temos aqui o Romarinho, acho que já até tinha, né? Ou não? Acho que já tinha porque o Romarinho é da Arábia Saudita E vai ficar até mais dois dias Então talvez dê para você fazer ele também Temos aqui um uniforme bem legal, um uniforme bem interessante E os outros desafios ali, coisas que a gente já tínhamos Então temos esses dois desafios que eu acho bem, bem interessantes Vamos falar sobre os DMEs Porém, para falarmos sobre os DMEs que saíram Eu prefiro ir no FUTBIN Acho que no FUTBIN vai ser bem mais safe Para a gente poder analisar Deixa eu só identificar aqui onde que está Ok? Aqui no FUTBIN Então vamos lá Desafios ativos Eu vi que saiu um DME do Saul, cara Infelizmente eu esperava que o Saul Viesse com... Como que eu posso te dizer? Viesse com o Totes Porque eu tenho bastante cartas dele E ele não estando nos packs Demoraria Ele valorizaria muito mais, tá bom? Então aqui pede Um time da La Liga E um time Atlético de Madrid Vamos ver o que tem de requisito Um da La Liga Time 86 Aqui pede um informe O Momento 85 Beleza Vamos ver a cartinha dele Vamos ver o que que essa cartinha Pode ter ali de interessante Então vamos lá É uma carta 4 de perna fraco 3 de habilidade Face Muito pouco Chute Bom Passe Tirando o cruzamento O resto é muito bom Dribble Bom Balanço Agilidade É bom também Na verdade assim É que ele não tem pace Né mano? Eu acho que assim ó Agilidade e balanço Deveria estar lá em cima Junto com pace também Ele não tem isso Então É uma carta um pouco menos ágil O que não significa Que é uma carta ruim Tem uma defesa Ok E tem ali um físico Estamina Força Estamina muito boa Tá É uma carta que vale É Que vale o preço? Acredito que sim mano Porque é uma carta que entrosa com muita gente E é uma carta que tem boas estatísticas Ok Não à toa o pessoal do Futbin Tá analisando esse DME O pessoal da comunidade Tá analisando esse DME Como positivo né 72% E 28% Negativo Então se a galera gostou Eu acho que mais pelo preço Tá Pelo preço eu acho que foi justo Digamos assim Foi justo Tivemos apenas esse DME Não tivemos mais nada Lázaro Será que o mercado sobe com esse DME? Confesso que eu acredito que não Principalmente porque São 3 horas agora Tá Tipo então tem uma hora que o pessoal começou A abrir os packs aí Em busca das cartas Dos Tots ou Fars da La Liga Por falar nessas cartas Vamos dar uma olhada nessa seleção Confesso que não vi todos Tá Eu vi alguns Não vi todos Então vamos analisar A melhor carta é o Messi Tá Sem nenhuma sombra de dúvidas Depois o Soares E depois o Griezmann Show de bola Perdão Minto Minto Primeira carta é o Messi Depois o Varane Cara Tinha me esquecido do Varane O Varane monstro É Sérgio Ramos Boa também Tá Mas o Varane não se compara Mano Esse Varane é muito bravo É muito bravo Esse Varane caberia muito bem No meu time Muito Muito bem mesmo Melhor do que Do que Aí Aí temos o Griezmann Soares Benzema Não sei Apesar de que a carta base Do Benzema Não é tão ruim Ok O Fekir Nossa Fekir com overall 96 Mano Da onde que eles inventaram Esse Fekir Meu Deus do céu Tony Cross O Black Ter Stegen Monstro Vai chegar Pro nosso time Esse Ter Stegen Esse Ter Stegen Vai chegar Na nossa seleção Pra quem me acompanha Já sabe que Temos um Diego Carlos Diego Carlos Pô Se o Diego Carlos Não está nos desafios E não está Onde que essa carta Do Diego Carlos é Ah tá Ela tá aqui Mas ela não tem O Futebeam Não identificou Precificação dela No Playstation 4 E nem no PC Somente no Xbox Ok Pra quem me acompanha Sabe que eu gosto muito Da carta do Ter Stegen Eu esperava um overall Um pouquinho maior Mas cara Ele ia ficar Impossível De você passar Desse cara Ia ficar Ainda mais Absurdo Cartinha Extraordinária Vou esperar Pra comprá-la Na quarta-feira À noite Eu acho que vai ser O melhor momento Pra gente poder Comprar essas cartas Tá bom Aí vem que Gerardo Moreno Eu vou ganhar Eu vou ganhar coins Nesses Tots Primeiro Comprando ouro Ouro Raro Muito barato Overall De 81 a 82 O mais barato Possível Por que galera? Da La Liga Tá bom? Da La Liga De preferência De preferência Por nacionalidades Populares Por ligas Populares Por que? Essas cartas Tendem a bater 2.000 2.500 coins Por que? Teremos muitos DMEs Envolvendo jogadores Da La Liga Assim como tivemos Lá na Premier League Beleza? Então, mano Essa é a melhor dica Pra você que tem poucas coins Pô, tem 100.000 coins Tem 300.000 coins E você quer duplicar isso Daí Em pouco tempo A melhor estratégia É essa Tá bom? Depois Você vai aproveitar O momentum Do mercado Então vamos ver aqui Como que tá o Carvajal Ouro Beleza No vídeo de ontem Eu falei Sobre a carta Do Carvajal Ela estava Por 21.000 coins Eu falei Galera É uma aposta Minha Lá na minha Conta secundária Eu investi 300.000 Na carta Do Carvajal Comprei De 20.000 Até 22.000 coins Então Teve ali Algumas oscilações No momento Do mercado E A minha esperança A minha expectativa Era que Lá pra De repente Quarta Quinta Feira Essa carta Tivesse subido Já aconteceu Agora O Carvajal Já subiu Então assim Os que eu comprei Por 21.000 Já tem um lucro Em cima dele Não vou vender Por agora A minha expectativa Sim É que esse Carvajal Fique extinto Do mercado Por que galera? Muito simples É Teremos vários DMEs Envolvendo Cartas da Espanha Tá pedindo Cartas da Espanha Mas Não só isso O fato do Carvajal Estar Nos Tots Já faz com que O preço dele Que era de 21.000 Pelo menos Se mantenha Pra ele cair Cara Seria muito difícil Ele cair Por que? Porque ele é uma Cartinha extrema Extremamente Necessária Em DMEs Por que? O maldito É um lateral É espanhol Linka com Muita carta De over Alto E na liga dele Me corrijam Se eu estiver errado Mas não tem Nenhum outro lateral Com o mesmo overall No FIFA Cara É muito difícil Você achar um lateral Com esse overall Então assim É uma cartinha Muito, muito boa Para trade Então já está ali 24.000 No Playstation 4 Eu vou listar Os que eu comprei Na minha conta primária Na conta rumo ao time dos sonhos Eu tenho alguns Que estão no cemitério Nem sei aonde que está Lá na conta secundária Eu vou listar Por preço máximo E eu acredito Que a gente vai conseguir Vender eles Tá bom? Lázaro Vale a pena Comprar essa carta Agora Até 25.000 Eu diria que vale a pena Mais do que isso Já se torna um pouco arriscado Até mesmo porque Você vai ter outras opções Melhores Para trade Durante o momento Por que? Porque mano O mercado está Muito, muito baixo Muito, muito baixo Mesmo Tá bom? Então temos aqui os 83 Esses 83 Eles são interessantes Porque eles oscilam Bastante de preço Tá bom? Dê prioridade Nesse momento Por 83 Da La Liga Tá? Carta de Over 83 Dê preferência Para La Liga Não estou falando Que é só da La Liga Que presta Mas Dê preferência Tá bom? 84 Vamos falar aqui Sobre 84 84 85 86 É isso? Aqui dos Tots Beleza Vamos falar aqui Dos 84 Vamos ordenar O melhor Spring Então beleza Estamos aqui Show de bola E começa ali No Fekir Ó João Moutinho Abaixo de 2 mil coins É um trade Razoável Tá? Não é muito bom Mas é razoável O Pise Abaixo de 2 mil coins Também é razoável Lucas Leiva Lucas Leiva Por 2 mil e 500 coins Irmão É muito GG É muito safe Essa carta do Lucas Leiva Ela é extraordinária Para trade Mas Lázaro Estamos em um momento Muito arriscado Do mercado Concorda? Plenamente Plenamente Então você vai comprar Essa carta Pode ser que você Demore um tempo Para poder ganhar coins Em cima dela Ou pode ser que não Pode ser que amanhã A EA mande um DME Focado em jogadores De overall 84 E você consiga já Vender essa carta Essa Na minha percepção Na minha Na minha visão É a melhor carta Que você tem aqui No momento Disparadamente A melhor carta Porque É uma carta Que tem uma oscilação Muito brava Muito, muito brava mesmo Tá bom? Esquece isso daqui Esquece 9 mil Ela não vai bater 9 mil Mas Podemos analisar aqui 6 mil 5 mil 4 mil É uma carta Que facilmente Chega a esse preço Claro que Para isso A gente precisa de quê? A gente precisa de Demanda por essa carta Se não tivermos Demanda Meu amigo A tendência é Ela cair Ok? Então Pense nisso E pense dessa forma Pô, comprei Não veio nada? Relaxa, mano Não se desespera Dá uma segurada Porque uma hora Vai vir Tá? Uma hora vai vir Na minha conta primária Aqui Se você prestou atenção Eu tenho 900 mil Coins guardadas Por que que eu não quis Investir mais Elas? Porque a minha expectativa É que o mercado Caísse mais agora Tá? Acho que o mercado Vai chegar ali Em preços muito baixos Vai subir um pouquinho E depois volta a cair Eu acho que é o que vai acontecer Durante todos esses potes Não acredito que A EA vai mandar Algum DM muito bom Pra fazer o mercado Hypar Subir demais Não é bom pra ela E nesse momento Não faz diferença Quando os potes Acabarem Ou quando chegarmos Lá nos potes Ultimate Pode ser que isso Aconteça Mas até lá A oscilação do mercado Vai ser pequena Sobe um pouco Cai Sobe um pouco Cai Beleza? Então vamos ficar atentos aqui Vamos na segunda página De 84 Porque o preço já está Muito, muito baixo Tá bom? Então vamos ter ali Luiz Alberto Javi Martínez Dele Alli Dele Alli é uma cartinha Muito boa Quando ela chega ali A 3 mil Muito, muito boa mesmo Vamos ver o que mais aqui Pepe Que é zagueirão Pepe e DeVridge Mas eu acho que o Pepe Ele acaba sendo melhor Do que o DeVridge Vamos ver aqui A oscilação do Pepe Uma oscilação recente Ontem mesmo Ele estava por 4 mil E outros dias Que não tinha Não tinha muita coisa Para valorizar Ele estava em torno De 5 mil Tá certo? Ele veio de uma crescente Absurda lá em cima Sim, veio Mas aqui O simples fato dele Bater 5 mil Já faz com que você ganhe Quase 1.500 coins Tirando a propina Da EA Beleza? Vamos ver o que mais aqui O Canalys Está por um preço Que eu não considero Tão safe Por quê? É um preço muito baixo Muito baixo Porém Eu não vejo Apesar que Estamos nos potes Da La Liga Então pode ser que a EA Mande ali Alguma coisa focada Da La Liga Então o Canalys Acaba Sendo uma opção Digamos assim Boa Pode ser também Mas Eu apostaria Em cartas Um pouco mais baratas O Canalys Abaixo de 3 e 3.500 Eu acho que Fica top Não sabemos Qual a outra liga Que a EA Vai mandar Pelo menos Assim Anteriormente Se falava muito Que essa semana Seria a Bundesliga Não foi Foi La Liga Então a EA Muda algumas coisas Para não deixar O mercado Muito Muito previsível Tá bom? Então Não sabemos Qual vai ser a próxima Liga Que ela vai mandar Essa liga Pelo fato De ser uma liga Mais fraca Tende a trazer DMEs Que possam sim Melhorar o mercado De 84 Tá bom? Então essas cartas Que eu citei aí São as cartas Relativamente mais Interessantes Ah o Arthur também Acho que é uma carta Boa Para pelo menos Darmos aquela Analisada Bacana? Vamos Vem aqui no Arthur Ouro Vai entender né? Esse aqui Tá mais barato Do que o Ouro Tá beleza Aqui ele subiu Bastante Aqui ele tava Por quanto? 3 e 3 e 800 Pelo fato De estarmos Na La Liga Pode também Ser uma carta Interessante Abaixo de 4 mil É uma carta Bem safe Para você Comprá-la Principalmente Pelo fato De ser Do Barça Carta bem Bem visada Vamos falar agora Sobre o overall 8 e 5 Temos aqui Algumas cartas Que podem ser Interessantes O Naná O Naná Abaixo de 3 mil É muito safe Tá? Qualquer DME Que foque mais Em 85 Tende a fazê-la Subir de preço Olha o mercado Como que caiu Ainda mais Desde a nossa Análise de ontem Galera Deu aquela baixada Legal ali Beleza? Vamos lá então Temos aqui um Bruno Fernandes Por 7 mil Quem dá mais? Quem dá mais? Bruno Fernandes Por 7 mil Mano É muito safe Muito safe E Aguaspas Por 7 e 200 Safíssimo Safíssimo O Neto Também É uma carta Que abaixo de 9 mil É safe Por quê? Lázaro Mas não é um goleiro? Sim É um goleiro Mas é um goleiro Muito bom Para entrosamento Cara E dá para colocar ele Até como zagueiro Que não faz tanta diferença Fique atento Quanto a cartas Da La Liga Pode ser que tenhamos Uma oscilação maior Nessas cartas Bacana Então assim De 85 Como está meio Nivela Na verdade está meio Desnivelado Então assim Eu tenho aqui O Bruno Fernandes E o Iago Em média De 7 mil E aí depois Eu tenho lá O Coke O Saúl Por 10 mil Então assim Vamos analisar Como que esse mercado Vai se comportar Tá bom? Deixa eu abrir Essa cartinha do Sul Aqui É uma carta Bem bem interessante Por quê? Agora a gente vai falar Sobre a garantia Tots Da La Liga Garantia Tots La Liga É O que que isso Pode envolver Galera? Jogadores de Overall 86 Por isso que Eu abri Essa outra aba Lá Tá bom? Do Overall 86 Tá o 86 Porém Porém Nós sabemos Que Os Tots Que o pessoal Vai colocar Tendem a ser De Overall Mais alto Que as cartas Ouro Então provavelmente O DME De garantia Tots Da La Liga Vai pedir Um elenco 8 meia Um elenco 8 meia Com Um Tots Aí Entrosamento Ali Em torno De uns 80 Pode ser Em torno De uns 80 Ou até um pouquinho Menos Então vamos ver Essa carta do Sully Porque É um zagueiro E tá muito barato Muito Muito barato Olha só Ontem ele tava Acima de 12 mil 10 e 500 E a tendência É que talvez Você consiga pegar Ele abaixo Desses 10 Abaixo Desses 11 Abaixo Desses 12 É uma cartinha Muito Muito safe É uma carta Que olha só Bateu ali 20 mil Tá certo Que foi Ali durante Alguma garantia Mas aqui Por 14 mil 13 mil Já te dá Um lucro Interessante Então é uma carta Muito safe Porque Raciocina comigo Se eu tenho Um DME De overall 86 E eu tenho Um Um TOTS De overall alto O que que eu vou fazer Eu vou colocar Um zagueiro 85 Eu vou colocar Um lateral 85 Por isso que lá Na conta secundária Eu investi bastante Em Carvajal Carvajal Pra mim no momento Mano Foi a carta Top Não sei se você Acompanhou Não sei se eu citei No vídeo de ontem Quanto que a gente Lucrou com o Carvajal Pessoal do grupo Do foottrade milionário Ficou alucinada Porque mano Foi praticamente A única carta Que deu um lucro Muito alto O resto Deu um lucrinho Mas durante os TOTS A garantia TOTS Da Premier League Olha pra você ver Premier League Tem nada a ver Com a lá Liga Absolutamente nada a ver E mesmo assim A gente lucrou Muito Muito mesmo Beleza Então tá aí O grande Sully É uma boa opção Vamos falar aqui Sobre Ai cara Eu fiz errado Vamos falar aqui Sobre os 86 Então olha só O Werner Mais cedo Ele estava Abaixo De 13 mil Abaixo De 13 mil Werner Immobile Miller Raktit Acho que são as melhores cartas Pra você investir Quando que você vai investir Isco O Isco também É uma ótima carta Pra você investir Mano Quando que você vai investir Nessas cartas Quando Segunda-feira Segunda-feira Ou Ou domingo à noite Vamos raciocinar Da seguinte forma Essa semana Essa semana Que passou Veio a garantia TOTS Da Da Premier League Veio pedindo Overal 80 88 Deixa eu te mostrar Uma carta aqui Que eu investi nela Por 30 mil Por 30 mil Só que Só que Eu vacilei E eu peguei Poucas cartas Por 30 mil E aí Quando foi na terça-feira Vazou Lá no Twitter Do Footwatch Os códigos Na terça-feira Vazou os códigos De que teríamos Garantia TOTS Da Premier League Todo mundo já sabia Disso Não sabíamos Quando Só que Como vazou na terça O mercado Boom Então Quando eu fui comprar O Tony Cross De novo O maldito Já estava 35 mil Eu estou Mano Não vale tanto a pena Assim Entendeu O que que acontece Então assim A gente teve Que Tipo assim Eu cometi o erro De ver A oportunidade E não aproveitá-la Massivamente Por que? Se eu compro por 30 E na época Eu estava com mais ou menos 2 milhões e meio Se eu compro por 30 E vendo por 40 Porque durante No início da garantia Bateu 40 Já tinha um lucro Bem interessante Nesse meio aí Só que Comprei alguns Vendi por Alguns por 40 Não coloquei todos A venda Porque eu achei Que ia subir ainda mais E assim O que que está acontecendo Nesse FIFA A gente está tendo Muito hype Do momento Do DME Mano Então é uma hora Para você vender As suas cartas Depois disso O mercado Dá aquela Murchada A não ser Quando O DME É repetível Ou quando O DME É uma garantia Muito brava Entendeu Fora isso O mercado Dá aquela inflada E depois Dá aquela Murchada Fique atento Porque essa É uma outra dica Tá bom Então São essas cartas Aí Isco Rakitic Timo Werner E vamos ver Qual foi o outro Que eu falei Imobile Foi imobile Imobile Lázaro E o Werthard Pode ser uma boa Não é uma carta Que eu gosto Muito de Fazer investimento Nela Mas pode ser Uma boa Também Tá É uma carta Que tem Oscilação Razoável Deixa eu analisar Deixa eu analisar Melhor E é isso E é isso que a gente Vai fazer Com os próximos Tots Que virão A gente vai Trazer um vídeo Exclusivo Só para analisar Os Tots Predictions E ver qual vai ser Beleza Vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui E aí